Avante, torcedor palmeirense. E aí, família, como é que vocês estão? Eu estou ótimo, por incrível que pareça, né? É, isso aí, pessoal. É o seguinte, galera, povo, torcedores, torcedoras, tamo junto sempre, na derrota, na vitória. A gente sempre vem pra falar de Palmeiras, então se inscreve aí, deixa o like, clica no sininho pra fortalecer. Apesar de a coisa não estar boa pro nosso lado, né? Tá péssima, aliás. Mas a gente tá sempre aqui à disposição de vocês fazendo o melhor conteúdo. Família, fechou? Se inscreve aqui pra fortalecer. Família palmeirense é o seguinte. O Palmeiras enfrentou o São Paulo nesse sábado, né? 10 de outubro, então um jogo onde o Palmeiras foi muito mal, na minha opinião. Pelo menos eu não vejo esse time jogando bem. Perdemos para um São Paulo extremamente bagunçado, há poucos dias atrás. São Paulo queda de Libertadores, São Paulo que tomou um pau do Mirassol. Esse foi o São Paulo que a gente perdeu. Obviamente, o Diniz foi um treinador que foi cobrado pela direção do São Paulo. Ele foi cobrado por mudanças, ele realizou essas mudanças e ganhou uma partida em cima de um Palmeiras totalmente desfalcado. Porque o Palmeiras estava sem o goleiro, estava sem o zagueiro, o lateral esquerdo. Muita gente aí indo para a seleção brasileira, né? Tudo isso. Então, o Palmeiras sem o Gabriel Menino, né? Então isso daí pesa também. Só que eu acho que não tira realmente aí a questão da vitória de São Paulo. Não foi somente por causa disso. Eu, antes da partida, havia comentado com alguns amigos, eu tinha levantado essa bola que eu não estava confiante. Porque o time do Palmeiras não passa confiança. Eu já trouxe em diversos vídeos falando que o time do Palmeiras realmente é muito diferente esse time do que aquele de 2018. Aquele de 2018 a gente não jogava bem, mas passava a confiança da vitória. A gente sabia que o gol ia sair, a gente sabia que o Palmeiras ia conseguir pelo menos ter uma forma aí de ganhar a partida. Hoje, a forma que eu digo é sem um futebol bonito, a gente sabia que o Palmeiras certamente arrumaria um gol. Hoje, o time do Palmeiras, a gente torce para não empatar, torce para não perder. Esse é o time que a gente está descolando aí. É a cara do Luxemburgo, é isso. Realmente, a gente precisa de uma troca de treinador urgente. O Palmeiras não dá para ficar mais, eu acho que, uma semana com o Luxemburgo. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer, gente. Não adianta a gente ver a movimentação da torcida. Eu entendo a movimentação da torcida, porque o sentimento é o mesmo que o meu. A gente precisa da troca de treinador, a gente precisa de uma troca de comissão técnica, precisa trocar essa galera que está treinando o Palmeiras, esses caras que estão treinando, eles não. Então, o Palmeiras não tem padrão, gente. Quando a gente fala que não tem padrão, o Palmeiras não faz jogada. É duro o Palmeiras fazer uma jogada. É difícil, é muito difícil. O Palmeiras não tem jogadas ensaiadas. Gente, é aquela coisa que você praticar, 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 leva à perfeição. E isso é o que a gente realmente vê. O Luxemburgo, eu acho que ele entrou com uma escalação totalmente equivocada. Ele tinha Luiz Adriano voltando de lesão, a gente sabe. Aquela coisa, o jogador estava fazendo aquela transição de chuteira, de tênis para chuteira, tudo isso. Mas é um clássico. O Luxemburgo espera o caldo engrossar para poder colocar aí um jogador, tipo o Luiz Adriano, para poder jogar. Ele esperou tudo dar errado. A gente tomara um gol. Tudo começaram a ficar mal para ele mexer no time. Aí mexeu, desculpa, ele mexeu, mexeu, para depois ele chegar lá, chegar lá e trocar a rapaziada. Então, a escalação já foi errada. Muita coisa já aconteceu aí de errado antes mesmo de tomar o gol, tudo isso. Eu vejo muita gente falando que o Palmeiras foi engolido, tudo isso, dessa forma. Como é que foi perder para um time do São Paulo, que até ontem estava todo mundo pedindo a cabeça do treinador. É só você ver o segundo gol do São Paulo. O segundo gol foi uma bola que começou com o Volpi, começou com o goleiro, tocando da defesa até sair o gol. Novamente, senhor Felipe Melo, marcando cadeira, parece que está marcando galinha na rua, sabe assim? Sabe quando solta galinha e corre atrás? Ele fica assim, novamente, marcando cadeira, sabe? Luan, Luan eu já falo há muito tempo, esse daí é fraquíssimo. Fraquíssimo, só pela beleza dele aí deve estar no Palmeiras, porque para mim futebol não tem nenhum, é fraco demais. Mulherada gosta dele. Então a gente vê diversos jogadores aí que estão no Palmeiras hoje que tem que ter mudança, tem que ter mudança no elenco, tem que ter a mudança da formação tática, mudança em treinador, mudança em tudo. O Palmeiras é refém de um treinador aí que há três meses atrás estava gravando vídeo aí, enchendo, contemporando carne. Esse é o técnico do Palmeiras hoje. E ele trata a torcida, trata a diversividade que ele enfrenta ali quando alguém reclama dele, quando alguém vem com alguma coisa, ele trata de qualquer jeito. Eu não vejo, sabe, ele vir com explicações satisfatórias, eu não vejo ele vir com ideias boas. A ideia dele é Felipe Melo na zaga. A ideia dele é Mike na esquerda. Porra, para de ser pardal, velho. O Felipe Melo não está dando mais na zaga, gente. O Felipe Melo, a gente acabou de vender o zagueiro incrivelmente. A gente está para vender o zagueiro, o Felipe Melo começa a jogar mal. O Vitor Hugo agora foi vendido. Resumindo, se sair o Felipe Melo, a gente vai ficar com o Luan e Gomes. O Luan, para mim, é fralda cheia. Ele não aguenta nada. Um jogador que é muito fraco. Agora a gente não tem reposição para o zagueiro. Tudo bem, o Vitor Hugo não é tudo isso, não é. Mas era o cara que antes conseguia cumprir essa posição razoavelmente. Talvez com uma sequência melhorasse. A mudança agora é que a gente não tem o zagueiro. O Palmeiras não tem. Perdeu esse jogo para o São Paulo que... Se o Palmeiras tivesse perdido e pelo menos houvesse a troca do treinador, a gente ia falar dos malhos o melhor, né? A gente vai ter uma mudança. Só que a gente não vai ter mudança. O presidente do Palmeiras não aparece. Então a gente vê realmente aí como é que o Palmeiras está, cara. É tipo um barco no mar sem comandante. Sabe quando a roda está girando assim, para um lado, para o outro, o negócio está indo? É assim. Se der certo, tem um monte de pedra no caminho lá. Aí se der certo, passa. Se não der, vai ficar para trás. Aí vai ficar numa Libertadores. Aí vai ficar na Copa do Brasil. Aí vai ficar no Campeonato Brasileiro. Péssimo primeiro, péssimo segundo, péssimo terceiro. Mais ou menos isso, né? E nisso daí vai passar... A gente vai perder mais um ano, né? Como a gente perdeu 2019. Como a gente está perdendo 2020. 2019 era o ano, talvez, para a gente ter... Para a gente ter feito mais dinheiro em caixa. Porque os jogadores como o Sr. Davis, o Sr. Bruno Henrique, Borja... Todos os jogadores que receberam diversos contratos... Propostas, desculpa. Jogadores que receberam diversas propostas e não foram vendidos. E hoje a gente está se desfazendo de jogador aí meio que bagatela de 50%. Sold out, sabe? Então, o Palmeiras estava... Assim, o presidente que a gente tem é isso. Eu, que nem quando eu converso com alguns amigos que a gente fala... Pô, você é a favor do bom e barato? Eu falo, não, não sou a favor do bom e barato. Eu acho que, pelo menos o barato, se errar... Você não fica com uma bomba na mão, né? Agora, que nem Lucas Lima, Scarpa, Borja, Davidson... São jogadores aí que você para e vê que errou... Porque a diretoria errou. Se não deu certo, errou. A questão é você não estar errando em um jogador. Você põe aí cinco jogadores. Se você errou, você está com um problemão na mão, né? Por isso, até prefiro que não vá atrás de Juliano hoje. Até prefiro que não vá atrás de Pedro. Como você vai pagar 90 milhões num Pedro? Vai trazer Palmeiras? Entendeu? Os caras lá... Os caras chegam aqui e fazem o que querem. Então, jogador tudo come e dorme. Eles são isso. Come e dorme. E ganha um milhão por mês aí. É isso que a gente vê. Que o Palmeiras hoje funciona dessa forma. Sem comandante. As peças que são os jogadores tecnicamente, taticamente... São extremamente... Eles não são fracos, sabe? Porque eles têm qualidade. Mas parece que eles não estão ali antenados. Eles não estão antenados. Como não tem ninguém que encobre, como não tem ninguém que faça pressão, né? Então, tá super tranquilo. É fácil jogar na mão em Palmeiras, né? Porque você ganha em dia. Você tem uma estrutura boa também. A sua torcida pode criticar que você é blindado pela diretoria. A questão do presidente do Palmeiras não cobrar. Eu acho que é porque logo, logo ele está fora do Palmeiras ano que vem, né? Então, para ele é irrelevante ele arrumar esse problema agora. Talvez com o time. Vai que o time piora, né? Então, eu acho que a gente vai ficar aí bem na meiuca da tabela. E logo, logo sai de Copa do Brasil, Libertadores, com essa vontade. Tomando um nó tático. É nó tático. Você vê do jeito que o São Paulo marcou o segundo gol. Tocando a bola. Meio campo parado, sabe? Senhor Felipe Melo, nossa, meu Deus do céu. Dá dó. Dá dó de ver assim, né? Porque são jogadores que ganham muito bem. E eles não entregam o que realmente precisa. Fechou família palmeirense. Então é o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal. Clique no sininho. Clica no like aqui, ó. Rapidinho. É um segundo. Clica aí, eu espero. Vai. Isso. Dá essa fortalecida que me ajuda muito. Beleza? E mais tarde a gente volta com outro vídeo. E principalmente falando desses pipoca aí. Se Deus quiser, Luxemburgo cai. Vamos nessa. Um grande abraço. E falhou.